Isto não cai, mano. Não, 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 não. Não quer experimentar? Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, o vídeo que eu vos trago hoje, como vocês podem ver pelo título, é um primeiro vídeo a imitar fotografias do Tumblr, do Pinterest. Este é um vídeo que eu já vi em imensos canais. É um vídeo que eu acho que é muito giro de se gravar, porque é um grande desafio e junta duas coisas que eu adoro, que é fotografia e vídeo e poder trabalhar com mais alguém sem ser trabalhar sozinha, gravar, editar, etc. Portanto, este vídeo eu já queria fazer há imenso tempo. Juntei-me à Daniela, que é uma pessoa que já me fotografou o ano passado, perto da altura dos meus anos. Não sei se vocês se lembram, mas ela tirou umas fotografias incríveis. Além dela ser super simpática e super querida, tem um material ótimo e trabalha super bem. E foi uma aventura brutal. Nós fomos para sítios mesmo arriscados. Fizemos fotografias que, como vocês vão poder ver, são um bocadinho arriscadas, mas eu acho que o resultado final ficou muito giro. Espero muito que vocês gostem. Sem mais demoras, vamos então passar ao vídeo. Ah, e não se esqueçam de me dizer nos comentários qual foi a fotografia que gostaram mais, deixar sugestões. Não se esqueçam também de subscrever o canal, ativar o sininho, deixar um grande like. E agora sim, sem mais demoras, vamos passar ao vídeo. Bem, entretanto, nós já estamos aqui no local para fazer a primeira fotografia que eu vou partilhar aqui no Ecrã, qual é que é? Então, nós estamos mais ou menos entre o Guicho e Sintra. Estamos aqui na estrada. Pronto, tivemos de tentar fazer isto. Eu vou-vos pôr aqui no tripé agora. Isto é um bocado perigoso, porque vêm carros dos dois lados. Está aqui a Daniela também. Alô! E é isto, vamos lá ver como é que vai ficar esta fotografia. Ah, o meu outfit. Então, eu estou com um casaco preto, um crop top preto, calças pretas e botas pretas. Vamos lá ver. Bem, entretanto, já conseguimos fazer a primeira fotografia. Foi o mais parecido que nós conseguimos. Ai, foi muito engraçado andar aqui e correr de um lado para o outro. Já, isto é mesmo perigoso. Nós estamos no meio da estrada. Foi mesmo mal. Mas pronto, são venturas, não é? Eu vou deixar aqui o anto e o depois. Ao menos o depois não somos nós atropeladas. Somos nós vivas com uma fotografia. Boa, não promessa. Tínhamos também de tirar umas fotografias normais, mas isso vocês podem ver depois no Instagram. Bem, eu vou pôr aqui agora o anto e o depois da fotografia. Entretanto, agora vou trocar de roupa. Está imenso vento aqui no Guicho. E vamos partir para a segunda fotografia. Já vos mostro. Entretanto, nós continuámos a subir um bocadinho. Já estamos, tipo, na entrada. Não é na entrada, mas é nas primeiras subidas para a Serra de Sintra. Eu já mudei aqui o outfit, porque a fotografia que nós vamos imitar é esta, que eu vou deixar aqui. Isto é muito estranho. Fotografar no meio da estrada, tipo, as pessoas param e olham e cenas. Mas pronto, eu estou com estes óculos, com esta fita, com esta camisola branca, calções e All Star brancos. Eu só não tenho, é tipo, os All Star, bota. E eu não vi que a fotografia tinha uma mala, então esqueci-me de arranjar, de pedir, e depois à última hora já não consegui. E pronto, nós vamos agora tentar. Já estivemos a fazer uns testes de poses. Isto é mais difícil do que aquilo que eu pensava, não é, Daniela? É mesmo difícil, vocês não têm emoção. É complicado. Vamos agora tentar fazer esta fotografia e vocês vão ver tudo também. Bora! E pronto, já conseguimos fazer a fotografia. Eu acho que ficou mesmo gira. Super difícil... Desculpa, estão carros a passar. Super difícil por estarem os carros sempre a passar, por termos que fazer isto tudo muito rápido, tipo, treinar num sítio, fotografar no outro. Também por arranjar os acessórios, obviamente. E pronto, agora vocês vão atravessar a estrada comigo. Oh, meu Deus, carro, vamos embora. É isto, nós agora vamos almoçar, porque as outras fotografias vão ser tiradas em oleiras. São muito giras também. Mas como é hora de almoço interessante, nós vamos agora almoçar. E fiquem aí desse lado para ver as próximas fotografias. Portanto, nós viemos do almoço e eu basicamente a única coisa que pus foi este blusão preto, vou pôr este batomate e vamos fazer uma fotografia no carro, porque é esta que eu vou deixar aqui agora. Estamos aqui. E pronto, e depois vamos fazer outra a seguir mentira. E é isto, agora vou vir mostrar tudo mais uma vez. Pronto, a Daniela está só a ver aqui a luz e os ângulos e isso. Eu vou estar aqui dentro do carro, não é? Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. É isto. Já está. Pronto. Vou ficar mais parecido possível. Ai, querido. Está bom. As pessoas fazem, as mulheres fazem grandes caras a pouco a tu. E abres bem a boca, se reparar. Faço assim. Aham. Está bom. Está. Pronto. Então é assim. Daniela Lázaro, fotografia. Vai me dar sombra com este poncho, porque ali estava impossível. Ok, eu já vou funcionar assim. Eu faço assim. Tira a fotografia debaixo do poncho. Mas assim, não vai ser. Tem que ser tipo assim, estás a ver? É. Mas tens de pôr a máquina ao peito, ou não? Não, tu podes pôr-te lá e o douta máquina e entro no carro. Não, eu consigo. Dá uma máquina. Consegues? Ok. Espera. Olá! Cucu! Ó, mas acho que eu estiver a ver isto. Ok, ok. Acho que vai dar certo. Eu vou-vos pôr aqui numa posição boa para vocês verem. Então deixe-me sentar-te em cima do teu carro. Entretanto, já tirámos a fotografia no carro. Até agora eu acho que foi mais engraçado a nível de logística, porque basicamente, imaginem, como isto tem o vidro, não é? Não estava a dar para perceber nada da fotografia ao vivo. Estava muito a giro. Pronto. Mas... Mas não estava a dar. Acabou a explicar. O carro da Sandra é grande e ela é pequenina. Então não dá para estar igual. E nem é do material, porque tipo, a Daniela tem ganda máquina. Às vezes não é tudo. Então eu lembrei-me que tinha o poncho para trocar de roupa na rua. A Daniela pôs com o poncho por cima. É que o poncho nem serviu para trocar de roupa ainda, percebem? Mas o poncho serviu para fazer sombra. E agora, já troquei de roupa. Estou aqui com esta camisola, calção de ganga. E estou com umas meias que eu nem vos digo nada. Vem aqui. Olhem só esta maia. Olha aqui esta maia. Agora vou fazer uma fotografia na Glood, que eles foram super simpáticos e disponibilizaram a loja para nós irmos lá fazer a fotografia. Por isso é que estou aqui com este cap, com este estilo todo e vamos lá embora. Pronto, estamos aqui na Glood agora. Temos toda uma Daniela a ver ângulos no chão e a abrir os cereais. Vamos fotografar aqui neste corredor. Eu estou assim. Já vos mostramos tudo. Portanto, a fotografia da Glood já está feita. Vamos passar agora para esta, que vai aparecer aqui. Malta, isto é assim. Esta fotografia tem fogo. Nós fomos completamente loucas. A ideia foi da Daniela. Eu fico cheia de medo. Não, é verdade. Porque foi ela que me mandou esta para nós vermos se era giro. Mas pronto, aqui também não é nada que excederam. Estes são pedras. Qualquer coisa nós batemos. Pisamos o fogo. Nós vamos nos desenrascar. Não sei como, mas vamos. Já tenho aqui este chapéu que me emprestaram. Este casaco é meu. E uma camisola de semigola preta. E, entretanto, o de calções que a parte de baixo não se vê. Portanto, a tropa manda desenrascar, não é? E vamos agora fazer fotografia. Desejamos boa sorte com o fogo. Primeiro está com o jornal ao contrário. Como assim? Está tipo mesmo ao contrário, não é? Está tipo mesmo assim? Já. Depois faz tipo... Mostra-me só. Como é que tipo as mãos e não se... Eu acho que ela está... Fala-se não, está mais afastada. É porque vai para a fundo. É. Não pode acender muito. Isto não cai mais. Ande, 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 ande. Não quer experimentar? Não, não está afundo. Não está afundo. Não está afundo. Interessante, a fotografia que nós vamos fazer é a que vocês estão a ver aqui. Eu não vou aparecer porque eu estou só de sutiã, não é? Porque nesta fotografia ela não está afastida. Mas vou-vos mostrar aqui o background. Ok. É tudo. Isso. Agora. É isto, não é? Vamos para baixo. O braço está... Não, qual é que eu... É este? Estou aqui. Mas este é o lado do cabelo? Sim. Ok. Então, olha, como é que é? Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver como é que nós fizemos as fotografias. E agora, finalmente, eu vou-vos mostrar aqui o resultado final. Assim, eu amei, a Daniela amou. Eu acho que ficou mesmo muito giro. Mas pronto, eu vou-vos explicar alguma coisa e dar a minha opinião também. Do resultado final. E espero muito que vocês gostem. Então, quanto à primeira fotografia que vocês estão a ver aqui, a original. A que nós fizemos foi esta. É assim, tendo em conta as circunstâncias, eu acho que ficou mesmo super parecida. Porque nós não conseguimos fazer melhor. Como vocês viram durante este vídeo, nós estávamos a tentar fotografar nesta curva em Cascais. Estavam sempre carros a passar. Assim, eu não sei como é que nós não fomos atropeladas. Relativamente ao outfit, eu tinha tudo aquilo que esta rapariga também tinha na fotografia. A única coisa é que, pronto, eu não sou leira, não é? Mas isso também não se pode mudar. Tivemos imensa atenção ao cabelo na cara, à mão. É super difícil levantar assim tanta perna esquerda. Portanto, eu gostei muito do resultado final mesmo. E é assim, o céu não estava azul neste dia. I'm so sorry. Mas, de resto, eu acho que ficou mesmo brutal. A Daniela é incrível. A edição ficou, pá, maravilhosa. Portanto, o resultado final foi este. Espero muito que vocês tenham gostado. Quanto à segunda fotografia, na minha opinião, é uma das que ficou mais parecida. Então, temos aqui a fotografia do Tumblr e a minha fotografia. E é assim, eu tenho amigas às quais mostrei. E elas até achavam que a minha era tipo a outra, estão a ver? Portanto, eu acho que, a nível de sítio, não podia ter sido melhor. Fotografar em curvas é mesmo difícil. Portanto, nós desta vez ficámos numa estrada. Tinha uma curva em cima, mas pronto, não era tão curva para ter ali aquele sinal. Também que ali tinham na fotografia. A nível de outfit, eu tinha tudo o que a fotografia tinha. Menos o All Star, bota, como eu era normal. Os meus eram normais. E a cartara, que eu não vi que ela tinha uma mochila. De resto, eu acho que ficou mesmo muito parecida. E fiquei mega orgulhosa do resultado. Espero muito que tenham gostado também. Quanto a esta fotografia, que é a fotografia do carro, como vocês estão a ver aqui. E eu acho que é que ficou menos parecida. No entanto, eu amei o resultado final. E como vocês viram, foi mesmo difícil tirar. Porque com a claridade, a Daniela teve que pôr a toalha por cima dela. E pronto, o resultado final é este, que está aqui. Eu acho que ela ficou mesmo gira. Está a grande chapa. Gostei imenso da qualidade. Acho que, pronto, é que está menos parecida. Mas, tipo, os carros são diferentes. A luz estava diferente. Portanto, a única coisa que eu tive atenção foi ao casaco, ao batom e ao anel que ela tinha. E eu gostei mesmo muito desta fotografia também. E foi das mais engraçadas de tirar. Depois nós partimos para a Glute. Esta fotografia, eu rimo imenso. Porque nós não sabíamos como é que íamos fazer com os cereais e tudo mais. Então, a original é esta. E a minha é esta. E assim, eu acho que está brutal. É das fotografias que eu mais gosto também. Eu amo todas, não é? Sou suspeita. Mas é das fotografias que eu mais gosto também. Foi muito giro sujar aquilo tudo com os cereais. Porque, pronto, é uma coisa que nós não estamos habituados. Obviamente, nós íamos limpar aquilo tudo. Mas, sei lá, teve adrenalina. Saímos um bocado da caixa. E eu acho que a fotografia ficou mesmo muito gira. Claro que há coisas que não se pode fazer totalmente igual. Porque, por exemplo, a cor do chão era diferente. Ou seja, já não vai ficar muito igual. Relativamente ao outfit, eu tinha o boné. Tinha um casaco mais ou menos parecido. Mudei as cores. As meias também. E, pronto, quero agradecer muito à Glute. Porque, sem eles, realmente, eu não tinha espaço para fazer esta fotografia. Porque não ia simplesmente chegar a um supermercado qualquer e dizer Ah, agora saiam todos deste corredor porque eu vou fazer uma fotografia para o YouTube, não é? Pronto. E acho que ficou muito brutal. Gostei muito também. Passamos para esta fotografia. Que era, sem dúvida, a mais arriscada. Porque tinha fogo. Sim, eu acho que sou maluca. A Daniela também, por alinhar nisto. Acho que vocês devem estar de jozes para ver. O resultado final é este. Malta, eu o amei. A Daniela foi-me enviando à medida que ia editando. Portanto, claramente que eu também não estou a gravar este vídeo agora no dia em que gravei. Porque isto demorou tudo a editar, etc. E foi daquelas que eu fiquei, tipo, ah... Porque quando nós gravámos, nós não conseguimos fazer com que o papel incendia-se muito. É que ele fazia mais fumo do que propriamente chama, sabem? Então, eu tinha um bocado de receio de saber como é que ia ficar. Mas, assim, gostei muito. Quando ela mandou, foi uma daquelas no WhatsApp que eu fiquei, tipo, não acredito que ficou tão bom. Portanto, espero muito que tenham gostado. Não aconselho fazerem isto em casa, não é? Nós fizemos num sítio onde não havia possibilidade de incendiar, tipo, nada. Não havia plantas. Aquilo era pedra, portanto, automaticamente aquilo ia-se apagar. E gostei muito da fotografia também. Por último, a última fotografia que nós queríamos fazer era o máximo mais que eu usei mais em casa. Era esta. Eu acho que é das que está menos parecida, mas também nós não conseguimos fazer melhor. Por causa do ângulo, dos lençóis. A miúda é um bocadinho mais magrinha que eu e isso mudou logo imensa coisa também. Tem muito mais cabelo. Mas, pronto, o resultado final foi este. E, assim, esta foi mesmo simples, porque eu não tinha roupa. Só tive que me preocupar com a mão, com o outro braço. Mas, mesmo assim, eu acho que foi das que foram mais complicadas de imitar. E, para mim, era aquela que eu disse, ah, Daniela, isso fazemos 5 minutos em casa antes de ir embora. E acho que foi aquela que ficou menos parecida. Pronto, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Nós estivemos, literalmente, um dia inteiro a gravar e a fotografar. Diverti-me imenso. Fiz fotografias que eu, no meu dia-a-dia comum, acho que nunca iria fazer se não fosse para este vídeo. Quero inspirar-vos a fazerem fotografias também que queiram fazer. Porque é giro arranjarem roupa, verem ângulos. Divertem-se. Quero também que me digam, por favor, se querem mais vídeos deste género. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. Dizer aqui nos comentários qual foi a fotografia que gostaram mais. Não se esqueçam de subscrever o canal. Ativar o sininho das notificações. Deixar sugestões. Muito amor. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo.